O Artista com Emoção O Artista com Emoção O Artista com Emoção Cantar pode ser ferramenta, oleado e resistente, dando a tudo o que se inventa à força que se experimenta quando o povo segue em frente. Em frente segue quem sabe erguer-se em pressos ao futuro e dar corpo à liberdade, seja mar, campo ou cidade, feitos do aço mais puro. O Artista com Emoção O Artista com Emoção Vigilante e sempre pronta a ver o sol que desponta para além desta janela, seja por fim um estandarte, demarra argila e sal e anuncie em toda a parte que nunca será tarde para ir à vanta em Portugal. O Artista com Emoção O Artista com Emoção O Artista com Emoção O Artista com Emoção